Ok, eu tô preocupado. Por quê? Com o brinquedo que a gente vai abrir hoje. Quando eu vi esse brinquedo na loja, eu falei, não, não é possível, cara. Se isso não dá vídeo, eu sou um tapete persa. Isso aqui tem que dar um vídeo. É um Flamingo. Você pode falar, qual o problema do Flamingo? O problema é que o Flamingo tá cagando! Que que é isso? Que privacidade. E que pescoço é esse, gente? Enorme. Tem algo muito errado nesse pescoço, que eu... sério mesmo. Lembrando, esse é um vídeo em que eu abro o brinquedo, principalmente pros pais verem se vale a pena comprar pros filhos. E nesse caso é o Gotta Go Flamingo, que em inglês significa preciso ir ao banheiro Flamingo. É isso. Eu como e faço caquinha mágica! É, o que que seria uma caquinha mágica, moleque? Cheirosa. Vem com cheirinho de trufas. É bom, hein. Ela faz assim... ela cai e faz som de poção, né? Sim. Imagina. Aí já vem gelo seco pra limpar a bunda. Nossa. E já a Cocô tá dura aparecendo. Eu tô imaginando a gente no banheiro, de fato, né? A gente não, eu tô sozinho no banheiro. A gente não, eu tô fora, pode tirar meu nome. E aí, do nada, a gente tá lá no banheiro... não, eu sozinho e faz o Cocô e faz uma... toca uma música o vaso. E olha só, tem um bagulho aqui, você fala e eu repito. O Flamingo acha que é um papagaio? Acha. Crise aí de identidade. Tem aqui. Antes de tudo, aperte aqui para testar. Vamos testar. Gente! Que isso? Vai esse pescoço. E esse rebolado pescoçal? Ele tá com íngua, eu acho. Tá. O que que foi? Gente, esse pescoço, olha isso! Que nervoso! Eu posso botar o dedo no pescoço? Uh! Não! Moleque, é esquisito, cara! Bom, vamo lá, vamo começar nosso processo de abrir o brinquedo e descobrir como fazer. Meu Deus, aqui atrás tem como fica o Cocô, que coisa nojenta. Ahn... Meu Deus do céu. Crianças não usem tesouras. Abram com ódio. Abram com a raiva que está no ser humano. Cara, eu tô com muito medo desse vídeo ser o último vídeo abrindo brinquedos que eu vou fazer na minha vida. Por favor, pais e mães, não fiquem com raiva de mim. Eu sou apenas um mensageiro. Odeie o jogo, não o... Opa! Não! Cadinho! Cadinho! Ah, ele tá gritando. Tá gritando. A gralha da puta! É a gralha da sota! Calma aí, é porque não tá abrindo, mano. É difícil! Tem a chance de virar o primeiro vídeo sobre brinquedinhos, né? Pode ser também. Brinquedinhos? É, só um outro termo, para. Meu Deus, não, não! Eu vou seguir em frente. Caraca, agora que eu entendi, moleque. Demorei. Peraí. Caraca, mané, eles... Tá meio difícil aí, né, filha. Que horta, tá 5 anos depois. Já perde o ponto na... na falsificação. Meu Deus, a few minutes later. Aí. Tá valendo o ranking do brinquedo. Ih, meu Deus. Ó, tu quebrou ele. E vai descendo na boquinha da garrafa. Ai, meu Deus, ele é super flexível. É na boquinha da garrafa. Ele rebola. Aêê, moleque. Eu tô com muito medo desse vídeo. Olha a perninha. Gente, ele tem perninhas, tipo coruja. É, sim. É mesmo, parece aquela coruja. Bom, temos aqui um vaso. O vaso tem um desenho de cocô, inclusive, tá? Mas é decorativa pra tirar. Aqui tem uma caixinha, não, não tem nada dentro. Ué, por que que vem essa caixinha aqui, mano? Se não tem nada dentro da caixinha? Eu acho que é papel higiênico, o lance umedecido pra ele limpar o bumbum. Mas não. Caraca aí, tem um bagulho aqui. Não, que isso. Ah, isso foi o quanto eu gastei na loja. Cruzes? Que susto. 2.359 reais. Quanto foi esse brinquedo, tu sabe? Imagina. Acho que foi... vamos chutar, 350 reais. Olha, isso aqui deve ser o que faz o cocô. Marrom. É um pó laranja. Eu tô falando que a gente tem que levar esse moleque no oculista. Eu já tô falando isso já tem uns 4 vídeos já. Não, o Vitor não tá bem não. A gente, o Vitor não tá bem. Se tu viu o marrom aqui, a gente tem que te levar no médico, cara. É não é possível, é laranja, é laranja. Pelo amor de Deus, viu. Foi a posição da luz, cara. Samanta, quanto? 350. Ah, eu diria que... não, 526. Que isso. 277. 990. Que isso, cara. Vitor ganhou. 474,90. Eu e Marcel. Tá tudo tão caro que eu já achei que fosse mil reais. Tudo é mil reais agora, pô. Tu entra em qualquer loja de brinquedo, mil reais. Quanto é esse brinquedo? Um salário mínimo. Que isso, cara. Não tem mais brinquedo que não custe um salário mínimo. Esse é meio salário mínimo. Então, ó. Tem aqui o manual de instruções. Manoel. Tem modo espera, modo dormir. Dormir no vaso? Gente, aí é depois da balada, né. Quando o Flamengo dormiu uma vez, Flamengo. Peraí, o que que é isso aqui? Por que que tem isso aqui? Pra recolher o cocô. Pra recolher o cocô. Na boca? Na bunda? Ele come m****. O que é isso, cara? Eu boto a comida aqui e dou na boca dele? Como é que tu sabe? Eu li ali atrás. Caraca, Cacá é... pô aí, mané. O Cacá já se adiantou. Modo espera, sleep mode. Quando o Flamengo ficar muito tempo sozinho, ele vai entrar no modo espera. Ele vai fazer ruídos de que está cansado e vai dormir. Que isso, mano? Tu tem vida, cara? Como é que eu faço? Ah, tá aqui, ó. On. Que errado. Gente, pelo amor de Deus. Olha isso. Ele tá comendo agora, no caso. Ah, esse barulho é perturbador. Muito perturbador. Gente. Isso não é possível, mano. Para! Para, demônio! Ele tá cansado, Felipe. Por que que ele não para? Para uma máquina. Mas esse já é o modo espera? O que que ele tá fazendo? Eu não tô entendendo. Você tá querendo se comunicar? Ele tá simulando que você tá dando a comida, não? Tá pedindo ajuda. Será que era porque a boca tava aberta? Era. Aaaaaaah! Eu não te dei comida, fi. O, o, panicou! Tá, né? Isso significa que ele quer cagar. O, o, panicou! Panicou. O, o, panicou! Meu Deus do céu. Calma, vamo ver aqui. Que mais eu tenho que... Calma, vamo ver aqui. E ó... Que isso, ó. É o Filipinho. Xiii. 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 Olá! Olá! Baneiro, moleque! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Muleque, é igualzinho a voz que a edição faz. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. É o melhor brinquedo de todos os tempos. Porque eu estou completamente sem palavras pra esse brinquedo. Tá, como é que para? Será que quando fica a boca totalmente fechada é porque tá no modo de ouvir e replicar? Será que quando fica a boca totalmente fechada é porque tá no modo de ouvir e replicar? Ó. Ó. Cantoiro do Botafogo, moleque. Como é que ele para? Como é que ele para? Me dá comida. Se a gente fica em silêncio, ó, ele começa a interagir. Tá querendo. Se a gente fica em silêncio, ó, ele começa a interagir. Ó. 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 A mistura do Flamengo com o Peru. 20 minutos só rindo do Flamengo, repetindo o que a gente fala. É, tá confuso. Esse foi o exemplo desse poliglota de espécies. É! Um ser humano imitando um cachorro pra um Flamengo fazer. Perdido no personagem. Tá, cala a boca, pelo amor de Deus. Cala um pouquinho a boca, tá? Tá bom, obrigado. Calou a boca. Agora eu vou entender como é que funciona isso aqui, ok. Tem que ter água. Água. Cadê? Me dá aqui, tem água aqui. Encha de água até a marcação indicada. Tá bom. Que marcação? É a linha. A linha. Deve ser a linha na privada. Ué, não tem linha aqui. Tem sim. Aí, a linha aí, Felipe. E ó, eu que tô prestigioso de um curista, né. Essa primeira linha aqui. Esperamos que sim. Nossa, que vaso tá entupido, né. Pois é, mané, que isso, cara. Parece o vaso depois que o Bruno Lusa. Tô com medo. Depois que colocaram o Flamengo, veja que engraçada a carinha que ele faz. Mas não era isso, eu tô em duplo. Cadê o 1? Você começou pelo 16? É, galera, é muito importante começar pelo começo. Ah, tá. Tava preso. Olha aqui. Ah, tá vendo. Pridão de ventre. Aê, caceta. Alimentando. 1. Abra a boca do Flamingo. Com a colher especial, despeje cuidadosamente a comida do Flamingo. Pare de despejar a comidinha quando não descer mais pela garganta. É. Ahahahahahahahahahah. Feche o bico do Flamingo. Quando o Flamingo começar a cantar a música Agora Go, coloque na privada rapidamente. Então vamos fazer agora o Flamingo cagar. Mas ele tem que tá ligado? Ele tem que tá ligado. Eu vou ligar, eu vou ligar. Ah, mas primeiro deixa eu colocar aqui a comida dele, né, que é o pó marrom aqui, segundo o Vitor. Sim. Cara, eu tô muito chocado, gente. É um brinquedo que me surpreendeu, assim. Achei que era só um Flamingo que cagava, mas o lance dele replicar o que a gente fala é muito legal. Um inferno na vida dos pais, você pode ter certeza disso, mas muito legal. Quanto eu tenho que dar de comida pra ele? Eu vou botar tudo, não tô nem aí. Meu Deus. Então vai cagar até amanhã, tá? Ih, não vem refil? Ele só caga uma vez? Esse é o problema, né, o refil, cara. Não, depois é... escoa a água aqui e ele pega de volta. Tá escrito aqui. É um cocô reciclável. É lógico que é um cocô reciclável, pô. Então vamo lá, vamo ligar de novo o nosso Flamingo. E abrilha a bocola. Oi. Vamo comer? Vamo? Vamo, come. Fica difícil dar comida se ele não para de se mexer, né. Come, 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 vagabundo. Felipe, não tá descendo mais. Pera aí, meu filho. Felipe, quando não desce mais tem que parar, cara. Será que já foi tudo? Acho que tem que colocar ele na privada. Não, é quando ele falar, só quando ele cantar. Jir, vai cagar a tua casa inteira, tá? Já tô avisando. Não, ele tá comendo, pô. Ah, meu Deus. Foi tudo? Não, ainda tem ali. Ainda tem, né. Acho que ele tem uma dificuldade aí pra... Taca a boca cheia, filho! Bom, eu vou fechar a boca dele. Tá demorando mais do que a gente... Deixa eu fechar. É. Que isso? Ih, quer cagar. Quer cagar. Vai cagar. Quer cagar. Meu Deus do céu, eu tô com medo do que vai aparecer nesse vaso. Ih! Gente... Muito bom, moleque. Não tá descendo, tá com dor. Tá prisão de ventre. Ih, tá saindo, tá saindo. Aonde? Tá saindo uns pauzinhos. Ah, mentira. Oh, oh! Tá vendo? Tá conseguindo me pegar aí? Que isso, cara. Fez um cocô! Acho que foi gases só, cara. Caguei! Mãe, vem me limpar! Mãe, vem me limpar! Ai, isso me lembra o Lucas. Cara, eu tô horrorizado com o que acabou de acontecer? Não dá pra ver nada daqui. Eu tô horrorizado com o que acabou de acontecer? Pft. Se inscreve no canal se você gostou desse cocôzinho. Se inscreve no canal, se você gostou desse cocôzinho. É o melhor. Vamo ver o cocô, chega aí. O que que é esse cocô? Diarreia, no caso. É. Ah, gente. Isso é o cocô? Cagou mal. Ah, não, aí não. Isso é o cocô? Não, não é possível, cara. Aqui na imagem é embalar. Eu também achei que ele fosse... Não, na imagem é um outro cocô, pô. Eu tamo... olha aqui, na imagem, o cocô parece um cocô mesmo, parece até uma diarreia, uma coisa não... Nós fizemos alguma coisa errada, cara, não é possível. Acho que tem muita água então, hein. Será que não era água? Será que era pra botar água no negócio da ração? Não, 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 não. Retire o assento da privada e despeje o conteúdo de volta na colher pra filtrar toda a água. Dê batidinhas de leve pra escorrer o excesso de água. Ok. Cara, você deu muito mais do que isso aí. Pois é, é isso que eu tô preocupado. Tipo, será que ele vai querer cagar de novo? Ó, vamos supor. Comeu, comeu. Acabou. Arrotou. Ele arrotou o porco. Caramba. Ih, quer cagar. Deixa ele cagar no chão. Que isso, que isso, Samanta? Eu queria ver. Caga direito. Quem nunca cagou assim, né? Saiu. Agora tá indo, moleque. Ó, agora tá indo. Ai meu Deus! Que cocôzão. Estamos comemorando um cocô enorme. Um cocô enorme. Esse foi o ponto que esse canal chegou. Agora sim! Agora sim! Cala a boca, diabo! Olha só o cocô. Ficou envelopado, hein. Caramba. Ficou interessante esse cocô, cara. Baita co... Olha o cocô, ele afundou, coberto por água assim, né? E fez uma película protetora. Rapaz! Contrariando a ideia de que merda não afunda, né? Verdade, né? Aqui está provado que merda afunda. Pega com a mão. Mas eu acho que vai... Desfazer, será? Olha, é areinha mesmo. Ahn. Cara, e pior é que eu acho que ele vira areia instantaneamente se a gente filtrar aqui na colherzinha. Ele vira areia de novo. Será que é aquela areia cinética mágica? Olha, o brinquedo me surpreendeu. Eu não esperava que fosse ser essa loucura toda. Que o bicho ia falar... Você quer tentar? Deixa eu ver, deixa eu tentar. Que o bicho ia fazer tantas peripécias, mas aí eu tenho que tirar essa areia daqui. Botar de volta no saquinho. Isso. Ah, e só caga uma vez também, né? Não, cara. Ele reutiliza, olha aqui. Eu já fiz a mesma pergunta, meu cérebro não funciona de maneiras. Ó. E é, secou. Secou. O bagulho seca instantâneo. Ele até já fica umas gotinhas aqui, ó. Ele não mistura com a água, é sob nenhuma hipótese. Caramba. Tem uma gota de água aqui que eu precisava tirar. Caraca, olha só. Entra aqui. Olha essa gota d'água aqui. É a gota d'água mesmo, gente. Vê se tu consegue ver daí. É porque tá do lado de cá, vem pra cá atrás de mim. Atrás mesmo, atrás mesmo. Isso. Aqui, ó. Tá vendo? A gota tá sambando em cima do bagulho, mano. Ó, e não se mistura. Caramba. Impermeável, cocô impermeável. Impermeável. E aí é só botar de volta. E essa é uma cena de como fica um espírito obsessor e youtuber. Isso. Isso. Ou seja, não precisa do refil, moleque. Olha, mais pontos do brinquedo. Moleque, olha, eu tô impressionado. Pra quantidade de coisa que esse brinquedo faz, seria mil reais, tranquilo, pela experiência que a gente tem em brinquedos. É 400 e pouco? É caro? É. Mas eu achei interessante. Então, Flamingo passou no teste. Aprovadíssimo. Tá aprovadíssimo, diversão garantida. E é isso, se você gostou você se inscreve, você deixa seu like que a gente volta aqui com dicas de brinquedos. A gente abre aqui pros pais verem se vale a pena comprar ou não. É o brinquedo que a criança vai brincar duas vezes e vai deixar pra lá? É, com certeza. Mas essas duas vezes vai ser muito divertido. Mas dá pra mim então que eu vou querer esse brinquedo depois. Adorei esse brinquedo, moleque. Tá bom, tá bom. Vou dar pro Marcel. Marcel vai levar pra casa dele, vai botar lá da cama dele. A Samanta agora tá triste que ela também quer. Ah, desculpa. Eu vou fazer uma competição pra vocês se degladiarem e decidirem quem vai ter. Ficou uma gota d'água dentro do saquinho. Completamente perdida aqui dentro, mano. Dá pra ver? Caraca. Que isso, real. E aí, moleque, correndo. Olha a gotinha. É um gotão, né, cara. Caramba, não tem nome o Flamingo. Ih, o Flamingo não tem nome. Qual vai ser o nome do Flamingo? O nome dele vai ser... Gabigol. Boa, moleque. Que é do Flamengo. Não, não. Não, não. Vai ser Mister, Mister. Mister é o cacete. Epaminondas. Epaminondas é um nome antigo, né, cara. Até agora foi a melhor dica. O nome dele pode ser Baldi. Baldi. Baldi é um nome legal. Porque Baldi. É um nome legal. Baldi. 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 Só que você viu um Baldi aqui. Sim. Entendi. O Baldi tá batizado. O Baldi tá batizado. Baldi é muito boquinha. Baldi tá batizado. Esse é o nosso Baldi. Se inscreve, deixa o like e eu volto amanhã com um vídeo inédito às 10 horas da manhã. Tem vídeo todo dia às 10 horas da manhã e almoço completo é com o Felipe Neto. Vai lá ver esse outro vídeo agora. Faz maratona, Felipe Neto. Assiste quatro vídeos hoje que você não viu ainda esse ano. Tem vários vídeos legais saindo todo dia aqui. Vai lá, vai lá. Vai lá ver. Cara, eu tô impressionado com o Flamingo, mané. Eu gostei. Flamingo sempre em primeiro lugar, né, cara? Ah, cala tua boca. Ah. Eu, hein, palhaçada.